Amo no que me transformei depois que te conheci, amo a sua maneira simples e forte de encarar a vida. Amo o seu jeito engraçado e feliz, mas principalmente eu amo como acreditamos em nós. Hoje me torno ainda mais responsável, pois ontem me tornei um filho e também me tornei pai, me trazendo responsabilidades. Hoje me torno seu marido, responsável também por você, pelo nosso futuro e por todas as possibilidades em que nossa união venha nos oferecer. Tenho certeza de que este período em que estamos juntos, desde o nascimento de meus filhos, é um dos períodos mais belos que já vivi. O seu amor me transformou e hoje faz com que eu entenda o mundo e as perspectivas futuras sob uma nova ótica. Espero poder te mostrar mais do que em palavras, mas em ação, o quão apaixonado e responsável por você eu sou e sempre serei. Amo você, hoje, ontem e sempre. Música Você me ensinou a ver a beleza da perfeição imperfeita da vida, que pode ser um príncipe encantado. E mesmo assim aqui estamos, se bem que você é muito mais que um príncipe. você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo. Você me ensinou a ver a beleza da perfeição imperfeita da vida, que por vezes nos surpreende dando aquilo que nem sabíamos desejar. E o meu maior presente foi e é você. Obrigada por me fazer sorrir quando tudo que eu quero é chorar, por me repreender em minha teimosia, por segurar meus pedacinhos quando estou prestes a desmoronar, por me levantar a cada queda. Hoje aqui quero te dizer que você sempre terá o melhor de mim, porque nunca fui feliz como sou depois que te conheci. Dizer que você me completa é muito pouco, você me transborda. Sempre digo que se fôssemos racionais não teríamos nos escolhido. E hoje só posso dizer que perderia a minha razão todos os dias somente para te escolher de novo. Tchau.